Esta semana a Apple apresentou as suas novidades, anunciou o novo iPhone 5S, a gama low-cost 5C e apresentou-nos também o iOS 7. Vamos fazer uma análise das novidades com o especialista do exame informática, Sérgio Magno. Olá, Sérgio. Alô. Como estás? Tudo bem? Eu parece que ouvi dizer iPhone low-cost. Já começaram mal. Já não é low-cost, não é? Já está mal? Não, não. É verdade. Falou-se, não é? O low-cost foi uma notícia muito antes do tempo. Era falso alarme. Era falso alarme. Na realidade, não parece ser nada low-cost. Pois é, ficou com muita gente desolvida, não foi? A Apple nunca disse que seria low-cost, essa é a verdade. Mas viste que era de plástico, não é? Pelo menos parecia, pela forma como era feito, que seria mais barato. Eu aposto com vocês que o preço recomendado em Portugal para livre de operador vai ser 599 euros. Opa, Sérgio, baratinho até. Low-cost, low-cost. Muito low-cost. Isto saiu um bocado mais caro do que se estava à espera, não é? Sim, sim. É fácil explicar porquê que isso aconteceu. É porque, de facto, a Apple anunciou o preço de 99 dólares nos Estados Unidos, o que muitos meios de comunicação social traduziram naturalmente para 75 euros. Exato. Só que se esqueceram de dizer, aquele é um preço para um contrato específico com a operadora, com uma permanência de dois anos e com uma mensalidade relativamente elevada. Ok. Pormenores. Com essa situação também, é possível que em Portugal também existam preços baixos, mas estará sempre numa situação de contrato a longo prazo com a operadora e com custos mensais relativamente elevados. O livro da operadora deverá ser a versão de 16 GB e 599 euros. Falava-se também que esse seria um telefone que seria para lançar em países de mercados emergentes, como a China, etc. Sim, sim. Antecipou-se muito isso e, de facto, essa parecia ser a ideia, porque a Apple, de facto, está a perder muita cota de mercado, sobretudo nesses países. Claro. O iPhone está longe de ser um sucesso na China ou na Índia, mas também é verdade que a Apple sempre nos habituou a criar produtos de luxo, produtos onde a qualidade é, de facto, uma característica, e não propriamente produtos baratos. O que parece que o iPhone 5C é, é, de facto, um produto, pode-se dizer, talvez mais jovem, com opções de cores, etc. Mais barato que o iPhone 5S, sim, mas não sei se pode-se considerar um preço low cost. Dependerá, claro, do nível de subsidiação que os operadores estiverem interessados em fazer, mas não é de esperar preços muito baixos. Isso não é de certeza de esperar. Portanto, a qualidade mantém-se também, não é? O low cost é que oferecer uma expectativa, exatamente, o low cost é que oferecer uma expectativa lançada pela comunicação social e por essa análise que fazia sentido entrar na China, entrar na Índia, mas a realidade parece ser outra, a realidade parece ser um telefone diferente, mais barato que o iPhone 5S, uma nova gama de produto, não é? Mas, mesmo assim, um produto de qualidade e com as características de um iPhone, portanto, que não pode ser naturalmente muito barato. Sérgio, em relação ao 5S, falou-se muito, depois do anúncio, sobre aquela coisa da impressão digital, agora desbloquear. Isto é a grande novidade que este telefone traz? É uma das grandes novidades, talvez é a mais importante. Não só porque permite desbloquear, e assim já não nos temos mais a lembrar dos pinos, não é? Exato. É fácil, mas também porque permite, ou pode permitir, de facto, o nascimento de novas aplicações no campo da segurança, pode ser muito mais seguro, por exemplo, consultar o banco online através desse sistema. E, por acaso, vi uma ideia muito engraçada na internet que alguém publicou, agora não me recordo qual foi o site, que seria, por que não usar a impressão digital para desligar o telemóvel também? Porque assim, por que quando se perde, ou quando alguém desroubou o telemóvel, a primeira coisa que o ladrão faz é desligar o telefone. É desligar. Porquê? Porque os telemóveis, os iPhones e a maioria dos telemóveis modernos, têm sistemas de localização. Se eu desligar, não é localizado pela polícia nem pelo legítimo proprietário. Isso era muito bem pensado. Se fosse obrigado a desligar com a impressão digital, era evitável esse problema. Portanto, isto vem abrir aqui portas para muitas coisas que podem acontecer no campo das aplicações e tudo mais, não é? Exatamente. Também é muito importante o novo chip, porque a gente tem falado que o iPhone tem um chip novo, que é o M7, que se chama um M7, se calhar Motion, movimento, por assim dizer, que é um chip que junta todas as características, o sensor de movimento do telemóvel, o giroscópio e mais algumas características que abrem caminho também para uma série de novas funcionalidades de aplicações relacionadas com o bem-estar físico, com o exercício físico, com a saúde. Isso é muito interessante também. Também é muito interessante. Muito bom. Sérgio, está-se à espera que isto venda bem, que isto venda mais ou menos? A Apple é sempre a Apple e a Carol sempre, os números acabam por surgir, não é? Se calhar já há pessoas até a vender carros e a penhorar as joias para prepararem-se para comprar. Agora até vai estar disponível um iPhone 5S em dourado. Ah, e o dourado é tão dourado. Exato. As miadas estão douradas com isso. Isso também é importante porque, se repararem, lançar um iPhone 5 plástico, mas ao mesmo tempo lançar um iPhone dourado, portanto, aumenta bastante o público que pode comprar o iPhone ou que estará interessado no iPhone. Vai vender com certeza bastante. Eu estou muito interessado em ver as vendas do iPhone 5C, sobretudo. Na prática, o iPhone 5 pode ser visto como o iPhone 5 atual, com algumas pequenas melhorias e com umas capas e umas cores diferentes. Portanto, eu tenho uma expectativa relativamente elevada do iPhone 5C, apesar do preço, tudo dependerá do preço em Portugal, mas o preço deve ser um bocadinho demasiado próximo do iPhone 5S. A diferença deve ser um bocadinho mais significativa. Mas vai ser interessante ver o que é que acontece. Sérgio, há um rumor pela internet, fala-se de uma Keynote da Apple na China. Já ouviste falar sobre isto? Tens algum comentário a fazer acerca disso? Desculpe, o Skype agora... Fala-se muito de uma Keynote da Apple na China. Já ouviste falar sobre isto? Tens algum comentário acerca disto? Desculpa aí, continua a não perceber o que tu disseste. É tipo uma apresentação... Que vão fazer uma conferência, uma apresentação de qualquer coisa na China. Isto, vão falar do 5C, vão apresentar coisas novas. Isto é para quê? É possível. Relativamente à Apple, os segredos são sempre muito bem guardados e as especulações são muitas. Só basta ver o que aconteceu relativamente aos iPhones 5. Todas as ideias surgiram na internet. Sim. É possível. Eu não acho muito provável, sinceramente, que a Apple lance um produto especificamente para a China. porque a Apple não tem tido essa política de... É possível mais que a Apple apresente um género de uma nova... Podem-se associar a um grande operador chinês para transformar o iPhone 5C, como aconteceu nos Estados Unidos, criar uma subsidiação relativamente elevada no iPhone 5C, criar ali qualquer coisa para atrair compradores, mas um produto especificamente para a China eu, sinceramente, acho muito difícil. Não tem muito a ver com o ADN da Apple, mas as coisas mudam. É esperar para ver. Sérgio, obrigado aqui em cima pelos seus comentários. Obrigado. Fica a opinião do especialista. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Sérgio. Beijinho.